Olha gente, desculpa, esta aranha aqui, eu estava preocupada com ela, porque ontem à noite teve uma tempestade muito forte e eu achei que tivesse perdido as nossas aranhas aqui do jardim, mas a teia dela não foi nem um pouco destruída. Eu via da janela do meu quarto, esse pé de jambo, olha a altura dele, tem mais ou menos a altura de uns quatro andares. Ele fazia assim, com o vento, sem brincadeira. Então, para mim, a teia de aranha foi embora, que nada, está aqui firme e forte. E olha, tem uma curiosidade aqui, vocês estão vendo que na ponta das patinhas delas, dela, né, tem uns risquinhos brancos assim, bem na ponta. Eu acho que é para enganar o inimigo, para fingir que elas são maiores do que são. Para o inimigo achar que elas são mais predadoras do que eles. Eu acho a natureza fantástica. Olha, eu não sei nem se dá para pegar a teia toda, mas está vendo um branco continuando no final da patinha? Das patinhas, esse branco aí é um rendado mais claro, assim, mais branco. E o inimigo, com certeza, deve imaginar, nossa, ela é muito grande, não vou atacar. É. E eu não sei se é verdade, tá? Foi uma informação, mas não é nada estudado. Eu fiquei sabendo, me comentaram por alto, de que as aranhas que formam teia são as fêmeas. Os machos ficam vagando por aí para procurar fêmeas. Aí eles chegam na teia, a fêmea gosta dele ou não, se gosta forma a cria, se não gosta, dispensa o macho. Algumas até matam. Então, eu ainda vou verificar, se vocês quiserem pesquisar, que só as fêmeas formam teia e os machos não. Aí vocês podem ajudar até nessa informação. Mas é isso aí, uma ventania muito forte e não destruiu a teia. Parabéns, dona aranha. Muito bem. É isso aí. Feliz dia do trabalho para vocês. Feliz início de maio. Bom domingo. Beijão. Tchau.